oi tudo bem testando aqui esse periscope né e falar um pouquinho sobre redes sociais é que hoje em dia né a gente tem uma plataforma muitas plataformas em relação a essa oi 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 gente tô pela primeira vez nesse negócio aqui vamos ver né oi amiga então é jornalista né tem que testar porque jornalista não pode ver uma câmera que fica logo entusiasmada então é uma brincadeira porque será que que também a gente fica fazendo periscope para nada né isso que eu falo um pouquinho aqui sobre as redes sociais sociais na verdade hoje a gente vive no mundo virtual e a gente tem a gente tem tipo como era a vida antes né a gente tinha tv rádio revista jornal e cada um desses veículos a gente tem uma linguagem diferente e agora as redes sociais são o nosso novo mundo de comunicação NASA então a gente hoje tem eu particularmente tenho cinco redes sociais né tem o twitter que não uso muito vou explicar facebook é snapchat periscope e instagram é muita coisa para a gente coordenar mas por quê porque a comunicação mudou antigamente a gente tinha tv rádio revista e internet depois que chegou e pronto então agora é a gente tem essas coisas aí eu acho que a gente precisa diferenciar os conteúdos para que a gente possa ter mais sucesso na nossa comunicação mas efetividade fala galera de bh março pagundes e aí a gente tem hoje por exemplo facebook né o facebook a gente usa para que a gente usa para para interação que é a mais popular vai continuar sendo e sempre será né então a gente tem o facebook que todo mundo tem então onde você pergunta está fazendo uma pesquisa na rua você fala qual você tem instagram facebook a pessoa fala facebook então a maior parte da humanidade tem facebook então é o que a gente faz mais negócio tá então todo mundo que tem facebook não usar o facebook para ficar só à toa vendo a vida das pessoas eu particularmente desinstalei o facebook do telefone porque era uma pra mim era uma grande distração mas eu tenho facebook e aí eu entro nele é no computador numa hora x pra ver as postagens responder as mensagens e tal o mensagem do facebook eu ainda tenho no celular porque como nem todas as pessoas têm acesso ao nosso telefone então o mensagem do facebook hoje é tipo um whatsapp aberto para todo mundo que quiser falar com a gente então eu tenho mensagem mas não tenho facebook no meu celular para não ficar toda hora falando com todo mundo ou correr o risco de ficar não vendo as pessoas ou ficar vendo a vida das pessoas isso me ajudou a ter mais tempo para ouvir áudio e ler porque muito tempo que eu ficava na internet do facebook foi isso mas o facebook é super importante a gente tá aí com esses trabalhos de entrar nas curtidas fazer um trabalho mais direcionado para o facebook então todo mundo tem facebook ótimo todo mundo ficar no facebook distraído olhando a vida das pessoas não vale então tem o facebook com horários específicos para você poder ativamente fazer o trabalho curtir marcar as pessoas o instagram é aquela plataforma que todo mundo tem para fotos e aí aqui vai uma dica que muitas pessoas às vezes ficam postando o dia todo no instagram eu domingo passado extrapolei minha cota de postagem no instagram porque foi dia dos pais eu tirei muitas fotos bonitas dos meus filhos eu não aguentei particularmente eu postei todos mas o instagram a dica é que você não você poste fotos boas porque as pessoas vão curtir fotos bacana entendeu não é uma coisa para você postar foto de uma coisa feia ou só para dar uma mensagem o instagram é uma foto legal então fica a dica para todo mundo que tem instagram não ficar só postando toda hora não ficar só postando toda hora não ficar postando qualquer coisa daí tem agora o snapchat que aí agora o snapchat está matando a minha vontade de viver postando porque é um negócio incontrolável né eu particularmente fico fora de controle e para a gente que tem as pessoas que seguem o nosso estilo de vida quantas postagens por dia no instagram assim se você tiver muito conteúdo para mostrar é só você dar um tempo entre uma e outra né e aí você bota duas três no máximo se você tiver conteúdo se não tiver conteúdo posta só uma né mas assim é não posta só frases tem gente que vira aqueles perfis que só posta frases meu snapchat é silvinha queiroz todas as minhas opa marquito tô chegando salvador setembro então então meu snapchat é silvinha queiroz tá quem quiser marca no instagram fala qual é o seu que a gente vai trocando ideias então o snapchat para mim hoje é aquilo que mais eu passo meu estilo de vida então eu vou comer eu passo minha comida que aí não tem problema é só uma foto fica 24 horas o snapchat é muito legal para quem não conhece porque não fica armazenado mais do que 24 horas as fotos né e as suas postagens então fica sua história durante 24 horas sua história durante 24 horas então você pode gravar vídeos de 10 segundos e aí você pode gravar vários quando você quiser contar uma breve historinha mas uma breve né porque é 10 segundos então você não vai ficar contando na sua vida inteira mas por exemplo é detalhes do programa às vezes que eu tô seguindo de grande massa é então as coisas assim que a gente não posta no instagram a gente posta um pouco no nosso snapchat que aí é bem legal e eu particularmente tô apaixonada eu entro no instagram agora posto uma foto com exceção de domingo que foi muitas mas eu posto uma foto e pronto e o snapchat a gente pode é eu particularmente eu tô assim eu não tenho personal né eu malho no meu prédio porque é exatamente eu malho no meu prédio porque é a hora que dá né minha vida assim eu não tenho muito aquele horário então eu gosto de tipo a hora que eu tô com vontade de descer então a hora que eu tô com vontade eu desço e o snapchat pra mim é um incentivo porque eu sigo algumas pessoas que que tem um estilo de vida saudável e ativo não só da Herbalife outras pessoas também que são ícones né da do do lifestyle do wellness e aí eu quando eu vejo todo mundo malhando eu fico doida né e aí eu vou também então é o poder do hábito ele fala isso né meu caso meu hábito angular pra quem não lê esse livro fica a dica meu hábito angular é atividade física quando eu faço atividade física todo o resto funciona e pela primeira vez na vida tô fazendo musculação para um objetivo então semana passada eu completei cinco dias de musculação todos os dias mas enfim voltando para a rede social e aí quando eu sigo algumas pessoas também não sigam todo mundo porque gasta muito tempo se a gente ficar toda hora vendo os vídeos de todo mundo eu sigo algumas pessoas que quando eu acordo aí eu olho eu falo putz essa pessoa já foi já já saiu do dia já malhou já suou e eu tô aqui ainda né nessa amorosidade então é muito legal e esse livro também ele fala de você se proteger contra sua auto sabotagem né então é o snapchat pra mim hoje é minha meu personal né então na hora que eu que eu tô com preguiça eu acesso e eu e aí eu vejo as pessoas lá então é muito legal também troca de dicas de lugares onde eu tava no lugar né de uma amiga minha e aí tinha chuco verde que ela colocou e tal então às vezes as pessoas do bairro elas gostam de saber também onde é que tem comida boa né então essas coisas também funcionam tá não tô ganhando nada não tô fazendo propaganda de boa porque era uma amiga minha e tá com comida fita e eu achei muito legal dar a dica e aí as pessoas perguntam então o snapchat é aquela coisa em tempo real né então é ontem eu fiz um filme aí coloquei né então se alguém falava é bom ou ruim então é aquela coisa da realidade mesmo do reality né então o snapchat literalmente é um BBB mas eu adoro eu gosto muito então tô muito apaixonada pelo snap sou suspeita pra falar mas eu amo né acho que até quem quando fica mais popular vai ser muito legal até pros nossos clientes acompanharem porque lá a gente posta o tempo todo as nossas as nossas escolhas e aí fica mais fácil das pessoas verem que a gente não é um ET que a gente come outras coisas que a gente comeu por exemplo ontem postei tomando um shake né tal hora da noite eu ainda tomei um seca barriga sem chá não sei que horas da noite ainda mas meu programa de ganho de massa eu não gosto de comer muita carne e muito ovo então eu tenho que comer muita Herbalife então essas coisas a gente vai desmistificando né tô acompanhando também então é o snap é isso e o periscope 10 segundos não daria pra gente fazer isso que a gente tá fazendo agora né então passar dicas né passar coisas do seu negócio pra as pessoas verem a sua realidade às vezes você fala alguma coisa relevante também não acho que a pessoa tem que ligar a câmera pra não falar nada eu acho que a gente tem que pensar muito antes da gente falar pra que a gente sempre possa causar esse bom impacto as pessoas dizerem boa tal pessoa entrou vou escutar o que ele tem pra falar porque se a gente começa a postar tudo fazer periscope de qualquer coisa eu particularmente acho que o que é que vai acontecer as pessoas vão perder a credibilidade na hora que subir lá a atualização que o seu periscope tá ao vivo as pessoas não vão querer entrar vou falar besteira então tem que ter relevância pra que você não fique postando de graça né então acho que dicas que a gente pode passar de livros eu acho que é muito válido coisas do negócio pras pessoas verem seu estilo de vida como funciona porque as vezes as pessoas tem uma né a pessoa faz o que da vida e aí a gente vai a gente vai desmistificando domingo né dia dos pais tava de boa aí a vana e sahate que postou lá fazendo um plano de ação com o filho dela que é equipe mundial 50 mais ganhando 7 mil 19 anos tipo putz muita inspiração né então a gente fica ligado pra saber o que que tá acontecendo então o periscope pra mim é pra gente passar conteúdo e aí claro não também muito demorado se você combinar exatamente três vezes por semana tá ótimo na verdade eu acho que sempre que você tiver um conteúdo de relevância pras pessoas você pode fazer um periscope mas não toda hora porque a gente não trabalha só com isso né as outras coisas da vida mas enfim e então já falamos de twitter pra mim hoje é o periscope porque twitter era meu jornal eu assistia jornal depois eu parei de assistir tv e comecei a assistir e a ler no twitter era as notícias então quando eu quero me atualizar do mundo da cidade aí eu vou lá no twitter e dou uma passada de olho vejo o que que eu quero ler ou não e pronto só que tem até alguns jornais que que tem perfil no instagram então as vezes eu nem entro mais no twitter já sigo algumas coisas no instagram também a gente não precisa saber de tudo né gente essa necessidade de saber de tudo também não existe essa sensação de que a gente tem que dominar todas as informações isso é muito agoniante e tem causado muita ansiedade nas pessoas então o que não precisa saber o que é importante não saber é importante que não saiba né é importante que você não vá atrás então eu particularmente hoje dispenso televisão dispenso notícias de de muita violência muitas coisas pra gente viver no mundo a gente tem que viver com cuidado a gente tem que viver tendo nossas coisas mas a gente não tem que viver neurótico então hoje infelizmente os veículos de comunicação praticamente deixam a gente muito neuróticos em relação a tudo eu prefiro né viver mais com a cabeça alímpica pensando que vai dar tudo certo enfim então pra você entender que a forma de você se comunicar hoje pelas redes sociais elas são bem variadas então hoje tipo eu usava tudo isso só no instagram quando o periscope abriu e o snapchat abriu pra mim outras possibilidades se abriram e aí agora eu tô diversificando meus conteúdos né e aí vai ficar menos cansativo o instagram vai ficar uma coisa mais selecionada o tempo real o reality da vida vai ficar no snapchat e quando quiser passar alguma coisa de relevância o periscope né e o facebook pra gente trabalhar cadastrar todo mundo ter nossos clientes lá marcar as pessoas lembrando que algumas plataformas elas são coligadas então quando a gente posta no instagram a gente tem a possibilidade de postar direto no facebook que é o que eu faço atualmente eu não tenho muito conteúdo pro facebook especificamente detalhe aqueles conteúdos se sentindo triste decepcionado não é facebook tá gente por favor a gente que trabalha que tem uma imagem a zelar né não precisa você pode ligar pra um amigo e dizer pô tô mal conversa comigo então não precisa falar isso pro mundo e não é porque você tem que ser feliz o tempo todo é simplesmente porque 5 mil pessoas não precisam ter acesso às suas maiores fraquezas ou frustrações algumas pessoas específicas você pode escolher pra isso então se sentindo deprimido se sentindo mal isso daí não precisa e pra finalizar então assim quando você cola as plataformas como eu faço no facebook e no instagram mas eu vou lá no facebook e edito também fica 24 horas o periscope eu não aguento eu nem entro quando você edita lá por exemplo você passou um arroba no instagram aí você vai passar pro periscope ou pro facebook você vai lá e tem que editar porque o nome da pessoa não vai ser marcado automaticamente então só esses cuidadozinhos pra que você possa aproveitar mais e se a gente quer que as pessoas sejam marcadas que elas vejam vai ser melhor né então era isso né que eu tenho pra falar pra vocês sobre as redes sociais Snapchat muito legal quem quiser aderir eu particularmente amo periscope é isso que tá todo mundo aqui já vendo só cuidado pra não ficar toda hora 24 horas querendo ser filmado só uma necessidade que o Snapchat pode resolver pra você e o instagram fotos bonitas né coisa linda de se ver lembre que ah assisti um curso com um consultor digital chamado Gleb Duarte aqui de natal muito legal ele tem periscope tem instagram tem tudo né e aí ele posta altas dicas Gleb assim mesmo Gleb de globo só que com E Gleb Duarte e aí ele diz três regras básicas da internet três número um isso mudou minha vida porque tudo agora que eu vejo eu lembro gente regra número um regra número dois regra número três um as pessoas não leem regra número um as pessoas não leem regra número dois as pessoas são sem noção é isso mesmo e regra número três as pessoas são carentes então toda vez que você vê uma coisa Oi regra número um as pessoas não leem regra número dois as pessoas são sem noção e regra número 3, as pessoas são carentes e aí você vai identificar tudo isso agora no mundo virtual, porque você vai entender como funciona a cabeça das pessoas então essas são as dicas de rede social de hoje, se vocês fizeram o snapchat me marca no facebook ou no instagram pra eu ver todo mundo que tem, pra gente ir seguindo e acompanhando também prometo seguir se tiver se eu gostar mas porque também perde tempo demais mas era isso, o melhor mês de sempre pra gente trabalhar, tô muito entusiasmada vésperas dos grandes eventos semi-corporativos eventos de grupo a gente tá indo pra Recife, quinta-feira e época de trabalhar muito calendário bombando metas pra bater e eu tô muito, muito feliz enfim, vou pra minha atividade física agora já fiquei com meus filhos hoje de manhã, porque a gente fica com eles de manhã e agora vou pra atividade física porque era na hora do periscope e agora que eu vou descer mas fica a dica pra vocês espero que vocês tenham gostado um beijo no coração e um ótimo dia um ótimo trabalho um ótimo restinho de semana então não